Música 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 De madrugada o cachorro ficou Pinta a cerveja prescente Alegra você gosta mais do meu peito A despedida é por poucos dias E eu vou embora com muita esperança E o coração cheio de alegria Vou descrever na porta do meu danço Já tenho toda a emoção, Maria Música 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 Música